Senhor presidente, para apresentar um projeto de lei que trata da criação oficial, até porque já existe, mas não tem uma lei que garanta o seu funcionamento, então estou propondo aqui, dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Sustentável, deputado Paulo Correia. Artigo 1º, fica criado o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, CEDRS, órgão de caráter consultivo, propositivo, deliberativo, fiscalizador e órgão superior de assessoramento e integração, com o objetivo de assessorar e avaliar e propor ao Governo do Estado do Mato Grosso do Sul as diretrizes das políticas públicas estaduais ligadas à agricultura familiar, bem como deliberar no âmbito de suas competências sobre normas e critérios que visem acelerar o desenvolvimento rural sustentável e solidário. Artigo 2º, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável é vinculado à Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia e Inovação, SEMA DESC. Aí vem das competências, então submeto a apreciação desta Casa, porque a partir daqui, Sr. Presidente, deputado Paulo Correia, colegas deputados e deputadas, a partir desta definição do amparo legal do funcionamento do Conselho Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, nós vamos também propor a regulamentação e critérios para os conselhos municipais, que é muito importante, é nível no âmbito dos municípios, chamado CMDR, os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural, com a participação, evidentemente, da administração municipal, através da Secretaria da Agricultura Familiar, de um representante sempre da Agraer e com uma representação, como já funciona, mas informalmente, com uma representação de cada comunidade indígena, quilombola ou assentado, para definir as políticas de desenvolvimento, de crescimento da agricultura familiar. E aí nós vamos pedir também a regulamentação do Fundo Municipal de Incentivo à Agricultura Familiar, que foi criado durante o mandato do nosso deputado federal, em parceria com os prefeitos, propondo a eles, para que a gente possa, ao invés de transferir diretamente para a Prefeitura, facilitar, agilizar, transferir as emendas diretamente para o Conselho Municipal fazer a aplicação. Portanto, é essa a minha apresentação nesta quinta-feira, senhor presidente. Obrigado.